É isso mesmo, quem vier até os pavilhões da Festa da Uva para esta edição de 2016 da Festa vai encontrar mudanças bem significativas no acesso ao parque de eventos. Eu estou na rótula Walter Gomes Pinto, que foi inaugurada no último sábado. Essa rótula visa facilitar o acesso ao parque de eventos. Quem vier pela Ludovico Cavinato não entra mais por aqui não. Esse era o antigo acesso ao parque, agora é a saída. Então você vem pela Ludovico Cavinato, pega a José Ivo Comanduli e lá onde anteriormente era a saída dos pavilhões, agora é a entrada. Mas você vai entender melhor dando um passeio no carro da reportagem da TV Caxias. Confira. Nesta quarta-feira pela manhã ainda tinha motorista tentando entrar pelo local onde claramente se lê saída. Para não fazer igual a este cidadão, o caminho é o seguinte. Subindo pela Ludovico Cavinato, exclusivamente pelo lado direito, subindo para os pavilhões. Passe pela rótula e entre na rua Ivo Remo Comanduli. Dá para ver o estacionamento dos pavilhões. Então você chega na nova entrada com a mensagem Para voltar para casa se faz o caminho inverso. Saindo do estacionamento, você chega na Ludovico Cavinato, que agora tem a pista da esquerda que antes era para subir, exclusivamente para descer e seguir em direção aos bairros da cidade. A ideia destas mudanças é facilitar o acesso e evitar, ao menos minimizar, os bem conhecidos engarrafamentos que acontecem durante a festa da uva. É esperar até o início da festa para sentir se o trânsito vai mesmo fluir melhor com as alterações.